Condomínio Residencial São Francisco no bairro São Francisco contabiliza que mais de 160 apartamentos estão devendo valores do condomínio. Dos 240 apartamentos que compõem o condomínio residencial São Francisco no bairro São Francisco, mais da metade está devendo valores para o condomínio. O cálculo aponta que os débitos ultrapassem o valor de 200 mil reais e que mais de 160 proprietários de apartamentos estão inadimplentes. De acordo com o síndico Avelino Tarigo, em torno de 40 apartamentos não pagaram nada de condomínio nos últimos 4 a 5 anos. Ele salienta que tem adotado uma postura de muita educação para cobrar dos devedores a regularização das dívidas. Tarigo explica que está sendo possível manter os compromissos do condomínio em dia porque todo mês algum proprietário acaba acertando as suas pendências. Avelino Tarigo relata como está a situação no condomínio residencial São Francisco. A situação está aumentando cada vez mais, 160 apartamentos inadimplentes. Então a gente está trabalhando já há 4 anos como síndico, indo para 5 anos e está complicado. Mais de 200 mil reais em débito de condomínio. Então a gente consegue dar volta mesmo assim porque volta e meia alguém resolve quitar, está devendo 4, 5 condomínios, vários pagam e a gente dá a volta. Todo mês acontece isso, mas tem aqueles pesos mortos que nunca pagaram, é complicado. Bom, é o condomínio é composto somente pelo condomínio ou também tem a tarifa d'água junto? Tarifa d'água junto, então é rateado, tarifa d'água junto. Cada um tem o seu gasto, a administradora faz a soma e cada um paga a sua água. Você tem feito contato com os proprietários dos imóveis para que eles também na medida do possível busquem regularizar as pendências? Qual tem sido a estratégia para normalizar a questão? Sempre com a maior elegância possível, a gente tratando o pessoal, todos vizinhos, aqui a gente manda carta, pede por favor, dá possibilidade e a coisa não vem acontecendo. Contratamos também um advogado, mandamos cartas e o pessoal, poucos entraram em contato com o advogado. O problema vem acontecendo há muito tempo, são dos últimos meses, tem daqui a pouco moradores que nunca pagaram um condomínio? Tem peso morto, tem uns 40 aí que na outra administração deve ter pagado alguma coisa, mas na minha nada. E tu comenta com a pessoa, a tua dívida está assim, mas como eu devo tanto, mas a pessoa nunca pagou, é complicado. E a gente como síndico em morar aqui, a gente acaba tendo uma amizade com todo mundo e é delicado essa situação. Mesmo com toda essa inadimplência, como você consegue manter o fluxo de caixa, manter o pagamento das contas em dia ou elas não estão em dia? Estão em dia. Quando eu peguei o condomínio, tinha 180 mil de dívida. Então a gente ficou dois anos pagando conta, não devemos nada para ninguém. Aqui é bom de se morar, o problema é isso aí, tem pessoas que não dá para entender. Queriam apartamento, queriam apartamento e não é um valor alto. O condomínio está a 80 reais, mas a água e outras coisas chamadas essa não dá valor alto. E o pessoal não está levando a sério. E tem o problema também da caixa e da prefeitura, que há uma responsabilidade deles nisso. Não poderia alugar muitos alugos, tem gente devendo um valor considerável e aluga, recebe aluguel e não paga o condomínio. É passado para a prefeitura, a prefeitura passa para a caixa e não acontece nada. Eles teriam uma responsabilidade. E no futuro isso vai se agravar na próxima administração. Porque a ideia inicial foi interessante para a habitação, desafogar quem precisava de uma casa própria. E a ideia foi muito boa da administração interior. Mas gerou um problema agora e já está instalado. Como é que vão entregar daqui a quatro anos, vai fechar dez anos, documentos para essas pessoas? Devendo para a caixa, devendo para o condomínio, devendo IPTU. E a prefeitura poderia, e a caixa, fazer um trabalho em cima disso, cobrar desse pessoal. Ou tirar, porque é complicado. Morar no condomínio sem pagar nada, isso não existe. A Caixa Econômica Federal tem casos também daqui de moradores aqui do condomínio residencial São Francisco que estariam inadimplentes com parte do financiamento do próprio imóvel junto à caixa? Fiquei sabendo que sim. Fiquei sabendo que tem. Bastante. O alerta que você como síndico está colocando é de que o problema vem se avolumando e se não for tomada uma solução, logo ali à frente poderá ser muito complicado para todos? Claro. Para nós também, porque a gente está sempre com aquela preocupação de daqui a pouco não dar mais a volta. Todo mês alguém paga. Alguém que está devendo resolve pagar. Como eu disse, tem aqueles pesos mortos que não vêm, mas tem aquelas pessoas que resolvem pagar. Isso a gente consegue dar volta. Mas com os pagamentos normais, não daria. Não daria para pagar as contas. Tarigo, o teu chamamento é para que os que estão em débito, devendo o condomínio, enfim, na inadimplência, procurem regularizar o quanto antes, porque depois ali à frente poderão ser tomadas medidas mais duras e drásticas? Serão medidas duras. Isso é uma coisa natural, né? A caixa vai tomar uma medida. Porque eles estão devendo também, muitos estão devendo a parcela para a caixa. E para nós nem se fala. Então, e é um problema instalado para a sociedade em geral de farroupilha. A prefeitura vai ficar com essa batata quente na mão. A ideia era boa. É uma ideia boa, mas o sistema não funcionou. Que sistema é esse? Caixa e prefeitura. Eu acho que a caixa, quando começou a prefeitura instalar esse problema, deveriam contratar uma empresa de cobrança, né? Já para pegar pesado, para fazer a coisa acontecer. E está aí o problema instalado. E no futuro, como é que vão entregar o apartamento para esse pessoal? Já podiam estar resolvendo. E já está em cima do laço. Quatro anos está aí. Podiam estar resolvendo há muito tempo. Já é tarde para resolver, mas nunca é tarde para tomar atitude. Mas já estamos, assim, em cima do laço, digamos assim, para a entrega dos apartamentos. Situação muito complicada esta do condomínio residencial São Francisco, no bairro São Francisco, com esse montante de inadimplência por parte do pagamento do condomínio. Não é justo com quem religiosamente paga em dia o seu condomínio. A situação precisa ser resolvida o quanto antes, porque quanto mais for adiada, pior será a sua solução. A pergunta que fica, se está devendo o condomínio, não poderia perder daqui a pouco, diante de um determinado período, o próprio apartamento? É a pergunta que fica no ar.